Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já quero começar agradecendo a todos vocês, novos inscritos aqui do canal. E também os inscritos que já estão aqui há mais tempo. Conseguimos alcançar a hashtag 40 mil inscritos. Então sejam bem-vindos, eu estou muito feliz porque a meta era alcançar esse número antes do fim do ano. E nós conseguimos, muito obrigada mesmo. Então agora, gente, vocês estão me vendo aqui no quarto, onde será que eu estou? Com essas caixas atrás de mim. Pra quem não sabe, essa é a casa nova. Eu estou aqui e todas... Opa! E todas essas caixas aqui atrás de mim são as nossas roupas e mais algumas coisas. Sim, gente, eu e o Andrew resolvemos vir nos mudar pra cá logo. Porque eu tava cansada já de ficar naquele apartamento. Vocês sabem que eu tô muito ansiosa pra morar nessa casa. Vocês também estão muito ansiosos pra que a gente more aqui. Então eu falei pro Andrew, ah não, vamos mudar, sabe? Vamos levar só falta as roupas. A gente não vai levar nenhum móvel no apartamento mesmo. Então vamos levar a roupa. E mesmo que a casa ainda não tá terminada, a gente vai terminando aos poucos. Bom, nós improvisamos aqui uma cama com esse pallet. E aqui tá as nossas caixas, que são as nossas roupas. E esse quarto, ele vai ser o nosso quarto. Aqui tem o banheiro. Pra quem ainda não viu o tour pela Casa Vazia, assiste. Eu vou deixar linkado aqui. Então a visão é essa aqui do quarto. A gente ainda tem que montar ele. Vai chegar os nossos móveis, porque são todos planejados e tal. Mas por enquanto a gente vai dormir aqui com nós três, né? Com a Manu. Então saindo aqui, esse é o corredor aqui da casa. Essa porta aqui é do meu closet. E aqui é essa porta do quarto da Manu. E olhem só, gente, chegou os móveis da Manu. Essas caixas são dos móveis e algumas coisas que eu vou colocar aqui no quarto. Só que eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês, porque eu sou malvada assim. E vocês vão esperar a semana que vem por esse vídeo, tá? Vai ser ou o vídeo do meu quarto ou o vídeo do quarto da Manu. Ainda não sei qual que vamos fazer primeiro. Mas ou nessa semana ou na semana que vem já vai ter esse vídeo aqui no canal. Então agora eu vou descer, porque o que a gente vai fazer aqui? Vamos montar a árvore de Natal. Sim, a gente vai decorar a casa com decorações de Natal. E então temos essas malas aqui, que são algumas roupas que a gente trouxe. Lá naquelas caixas também tem umas roupas. Tem muito mais coisas pra gente trazer pra cá, mas enfim. Estamos aqui pra decorar a casa pro Natal, porque vocês pediram muito esse vídeo. Eu tava louca já pra fazer isso. E vamos fazer nós três, eu, o Andrew e a Manu. Então aqui nessas caixas temos algumas coisinhas, alguns enfeitinhos. E vamos começar a decorar. Gente, desculpa, Maritaca, que eu já tô falando sem parar. Mas é porque eu tava com muita saudade de vocês e eu espero que vocês também de mim. E, gente, então. Tá um pouquinho parado o canal, eu sei. Ficou um pouco sem vídeo por alguns acontecimentos da vida pessoal, né? Na vida real. Mas, enfim. Passado tudo isso, estamos de volta com os vídeos aqui do canal. E, gente, olhem só o nosso quintal como está coberto de neve. E o que que é isso, né? Tampando a visão. Isso são nada menos, nada mais do que alguns toldos que a gente colocou aqui na casa, enquanto a gente não tava aqui. Nós ficamos algumas semanas sem vir pra cá. E ficou alguma semana a casa parada sem reforma. Então, a gente mandou colocar esses toldos pra proteger da neve. Porque, vocês sabem, fim de ano aqui tem neve. Só que, olhem só, não resolveu muita coisa, né? Olha só, a neve invadiu todo esse pedaço aqui. O Andrew chegou aqui louco da vida, querendo arrancar os móveis, querendo fazer de tudo. E eu falei, não, a gente não vai mexer em nada. Vamos tirar apenas o tapete e algumas almofadas que podem ficar molhando e vai estragar. O resto vai ficar onde tá. Depois que passar a neve, se alguma coisa estragou, a gente vê isso. A gente troca, depois a gente vê. Então, vai ficar tudo assim. Pra cá, vocês podem ver, ó, que não encheu de neve. Mas o quintal, gente, encheu. E tá muito bonito, eu acho, sabe? Eu gosto de neve. O que vocês estão achando? Olhem só a pedra de gelo que formou aqui, gente, na jacuzzi. Ó, acertei. É uma jacuzzi. No vídeo passado, eu ficava falando banheira. Inundou, gente, de neve a jacuzzi. Eu tô erguendo a câmera pra vocês verem melhor. Tô com um tripézinho aqui, que me facilita isso. E olha dentro do bar, gente. Gente, inundou também de neve. Tá todo coberto aqui de neve. E, enfim, dentro da piscina também, gente. Formou até alguns blocos de gelo. Só que vai derreter rapidinho, porque essa piscina também, ela é aquecida. A hora que a gente ligar, esses blocos de gelo vão derreter. E o quintal ficou coberto por neve, como vocês estão vendo. A gente vai fazer uma limpeza aqui. Vai tirar um pouco. Vamos tirar o todo. Pra gente poder também dar uma decoraçãozinha aqui no quintal. Não vou decorar muito aqui de Natal, não. Mas eu vou decorar um pouquinho. E agora eu vou mostrar um pouco mais pra vocês como que tá. E olhem só, gente. Como que tá a situação aqui do quintal. Olha, inundou, gente, de neve. Esses são os todos, né? E vamos tirar. Então, olha só aqui. As plantinhas ficaram cobertas, gente. Olha o vidro. Olha a situação do vidro. Ficou coberto por neve. Demais, né? Mas eu acho que não vai estragar. Alguns dos móveis que eu comprei aqui são próprios pra isso, né? Aqui. Enfim, acho que vai durar assim. E olha só, gente, lá atrás. Nossa, formou pedras de gelo aqui. A gente ficou, acho que uma semana sem vir aqui na casa. Não sei. Tô falando mais devagar? Porque, né, eu já comecei o vídeo Maritaca. E não calo a boca. Agora eu só vou mostrar pra vocês. Vou ficar um pouquinho quieta pra vocês não enjoarem da minha voz. E esse é o resultado aqui do nosso quintal coberto por neve. Já é fim de tarde. E vamos começar a decorar a casa amanhã, no dia seguinte. Vamos tirar esse toldo aqui. Vou pedir pro Andrew já tirar. Começar a tirar ele. Sai facinho. Pra gente já começar a decoração. E já que a gente tá morando aqui, não vai precisar desse toldo fazer o quê? A gente já viu que não adiantou. Bom, gente. Então agora, já estamos morando aqui na casa nova. Pra deixar mais esclarecido pra vocês. E vai ter ainda os diários de reforma. A gente vai continuar decorando a casa. Falta só os cômodos de cima. E eu vou mostrando pra vocês. Então, é isso. Bom, agora falando aqui da decoração da casa. Vamos começar a enfeitar a árvore de Natal. A gente não vai passar o Natal aqui. Mas a gente quer decorar a casa. Porque é o nosso primeiro ano fazendo isso juntos. E eu vou mostrar pra vocês, então, como que vai ficar. Bom, retiramos os enfeites da caixa. Ficou aí essa baguncinha. E aí a gente começou a separar o que a gente ia decorar. Chamamos a Manu. Gente, olha a Manu que fofinha. Ela não queria tirar essa roupinha de frio. Nem a pau. E tava quente lá dentro de casa. Rolou até uma brincadeira aí com o Andrew. Eu querendo não deixar ele pegar a bolinha. E aí a gente decorou a árvore. E olha só. A gente tinha deixado tudo separadinho pra decorar. E agora vocês vão ver o resultado final. Olha que coisa mais linda, gente. E eu vou fazer, claro, um tour. Pra vocês verem todos os detalhes. Essa, então, foi a nossa árvore. Eu quis ela um pouco mais minimalista. Eu não enchi com pisca-pisca nem nada. Só pendurei aí algumas bolinhas. Alguns enfeitinhos que eu gosto muito. Que o que eu gosto mais, assim, de Natal é o boneco de neve. E o pinheirinho. E também o floco de neve. Eu gosto muito mais disso, gente, do que do Papai Noel. Eu confesso. Sei que o Papai Noel é o principal. Mas eu gosto mais desses outros temas. Ah, não sei como é que fala. Já me perdi. Mandei fazer essas duas poltronas vermelhas. Iguais ao que eu tenho aqui na sala. Só que é azul, né? Daí eu mandei fazer essas vermelhas. Pra quando eu tiver Natal aqui em casa. A gente vai colocar elas em algum cômodo depois. Se não combinar, a gente vai guardar. E virando aqui, a decoração não ficou tão, assim, lotada. Eu coloquei poucas coisas. Só pra dar uma decoração minha mesmo. Porque a gente vai viajar no Natal. Então a gente não vai passar o Natal aqui. Só que eu ainda não vou falar pra vocês com quem e nem aonde iremos no Natal. Vocês vão saber mais pra frente. Então aqui eu também quis colocar essa outra mini árvore de Natal. Coloquei uns penduricalhos nela. E coloquei essa estatua do Papai Noel com a rena que a Manu amou. Enchi também o sofá com algumas almofadinhas. Vocês conseguiram ver que teve um sofá que faltou almofada, né, gente? Mas não liguei, deixei sem mesmo. E aqui na lareira, que é onde sempre, né, a lareira sempre é decorada no Natal. Isso já é uma regra. Eu até coloquei essas lenhas pra dar um charme. Pendurei as botinhas pra gente encher com docinhos. E coloquei aí a guirlanda e essas casinhas com vela que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Então essa ficou a vista aqui desse lado da sala. Com algumas almofadinhas no sofá e tal. Esse cantinho da sala, como ele é azul, Eu coloquei esses enfeitinhos em azul. Achei que ficou muito fofinho. Eu já nem quero tirar, gente. Eu quero deixar aí o ano inteiro. Porque tinha ficado bem vazio, vocês lembram, né, esse pedacinho. Mas acabou ficando legal. Ali onde tava aquele abajur, pra quem conhece já a casa, tinha um abajur. Coloquei essa casinha com essa rena. E essa visãozinha aqui desse lado. Ali, onde fica a biblioteca. Nossa mini biblioteca. Nossa estante, na verdade. Nem posso chamar de biblioteca. Tô exagerando. Ficaram uns bonequinhos de neve. E eu decidi colocar também aqui no espelho essa árvore com umas fotinhas e alguns cartões postais. Aqui no quintal, gente, a decoração foi mínima. Eu só coloquei mesmo alguns enfeitinhos pra distrair a Manu. Porque ela adora vir brincar pra cá, né, quando a gente tá aqui na casa nova. Nunca mostrei pra vocês mais um dia eu gravo. Porque ela ama esse pedacinho do quintal. Então eu coloquei alguns bonequinhos de neve. Coloquei um pouco da outra estátua também. Um pouco não. Ai, meu Deus. Uma estátua daquela. Gente, já me embaralhei tudo. Ó, vocês viram. Eu tô sem fazer vídeo uns dias. Eu fiquei perdida. Já é isso que dá. Hoje eu não vou editar áudio, não. Hoje vai natural. E aqui a frente da casa ficou decorada assim. Eu achei que ficou um amorzinho. Os vizinhos estão já começando a decorar casas. Só que não aqui nessa vizinhança. Porque aqui na nossa vizinhança os vizinhos venderam um terreno. Então vão começar a construir novas casas e novos terrenos. Então alguns terrenos estão vazios. Mas na nossa frente da nossa casa a gente quis decorar. Eu coloquei alguns pisca-pisca aí bem na frente assim da árvore. Só pra dar uma decoradinha. E esses bonecos de neve que eu adoro. E assim ficou a nossa casa decorada pro Natal. E me falem o que vocês acharam. Se vocês gostaram, acharam que tá muito vazia, que precisa de mais coisas. E ao longo dos próximos vídeos vocês vão saber mais sobre a nossa ceia de Natal. Onde vai ser, com quem. E também tem várias coisas que vai acontecer. Tem muita novidade vindo por aí. A partir de janeiro a gente já começa os preparativos pro casamento. Que eu pretendo que seja no máximo até fevereiro. Mas vamos ver. Não era pra mim estar revelando a data pra vocês. Porque a gente ainda vai ver, tá? Então não me cobre, pelo amor de Deus. Estamos procurando a data ideal. Pra ficar tudo certinho. Na temperatura ideal. No clima ideal. Na hora que a neve passar. Tudo isso vocês vão vendo nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De curtir o vídeo. De compartilhar sempre. Ativa ali o sininho. Pra vocês receberem notificações de vídeos novos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E vejo todos vocês nos próximos vídeos, tá? Meus amores. Tenham paciência. Eu juro pra vocês que eu não vou ficar sumindo. Só que se eu sumir, vocês podem ter certeza que alguma coisa aconteceu, tá? Não tô abandonando o canal. E se por um acaso fosse acontecer isso, lógico que eu avisaria a todos vocês. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha só, gente. Coisa mais fofa. Esses dois aqui brincando na neve. Ah, me sigam lá no Instagram, tá? Vou estar mostrando pra vocês muito mais detalhes da decoração de Natal. E fiz várias fotinhas com o Andrew na árvore. Também vou fazer algumas fotinhas da Manu. Então eu espero vocês lá no Instagram e também no meu Facebook. Francine e vocês estarem. Me sigam lá, me adicionem. Que eu converso com vários de vocês, tá bom? Agora eu vou de verdade. Beijo. Tchau. Vai, Francine. Fala. Francine. Fala alguma coisa. Volta aqui, menina. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto